Fala galerinha, beleza? Ravaz na área e hoje aqui de novo com Eurotricks Simulator 2 para mais uma viagem no nosso Complic Map, beleza? Galera, dessa vez aqui a viagenzinha saindo de Miguel Couto, a última cidade desvendada e vamos subir até esse carinha aqui, Ponta da Lama, beleza? É o nome do lugar e aí para cá, para esse lado do mapa aqui só vai faltar Nova América, depois a gente vai ter que começar a subir o mapa para cá e vir até Tíngua, beleza? Que é a última cidade aqui em cima, a gente só tem que explorar aqui no topo do mapa, mas hoje a gente vai fazer esse trechinho aqui bacana, vai subir aqui, tem aqui um trechinho talvez de alguma dificuldade, vamos dar uma olhada aí, beleza? A distância da nossa viagem é de mais ou menos uns 10 quilômetros, aí está a nossa escaneazinha, toco, simplesinha, estamos no baú para não perder o costume, olha que bonitinha a nossa escane, demorou? Vamos lá para dentro então, do nosso escritório e já dá para a gente ligar o bruto, né galera? Vamos botar aqui para funcionar Liberar aqui o estacionário Primeiro estágio de luzes, pelo menos a saída da empresa, só confirmando aqui do ladinho, beleza? Vamos que vamos, né pessoal? Devagar e sempre É aqui para o ladinho Ele tinha um baú do nosso lado, né? Só para a gente não Não bater Deixa eu aumentar aqui um pouquinho O som Do nosso jogo Está vindo um carrinho ali, né? Cuidar ali para não pegar meio fio Fechou, deixa eu puxar aqui um pouquinho esse fio aqui, beleza? Vai E vamos indo, né galera? Hoje sim A câmera aí está ligada Não esqueci de ligar a câmera Felizmente Deixa eu só ver aqui, ó Bem Espero que ela esteja pegando bonitinho E a gente vai pisando aqui na nossa escane Está andando bem a nossa toquinha Galera, maiores informações para adquirir esse mapa Está aí embaixo na descrição, beleza? Existe uma versão free O link está aí para download Você pode baixar e colocar No seu jogo para você dar uma brincada E se você quiser colaborar aí para o desenvolvimento do mapa Entre em contato com o e-mail Que está aí na descrição, beleza? É o e-mail oficial do desenvolvedor do jogo Do jogo não, né? Do mapa que vem no jogo Umas obrinhas aí na pista suavão Aceleramos forte aqui mesmo, hein galera? Muito linda essa escane, né? Diz aí o que vocês acham Fala aí Filé do Brave Molecada Deixa aquele like maroto para nós aí Deixa aquele joinha Que isso ajuda muito Na divulgação aí do vídeo E no crescimento do canal, beleza? Aí, ó Olha o carrinho Pô, dando nóis, mano É, moleque doido Na curva ainda, hein? Mais um Os caras não estão nem aí Mas a pista permite, né galera? Só olhar aí, ó Vamos, Scania Eu confio em você, Scaniazinha É nóis Vamos que vamos, Scania Vamos conferir a imagem por fora, galera Rapidão Vamos lá Vai nós Assim Vamos lá Vamos lá Vamos lá Ó ели Vamos lá Ó Ó Poder Claro Tá Tá Me Eita, voltamos Dá uma diferença né molecada Dá bastante diferença Da câmera de fora Pra câmera de dentro Vocês veem que o som Na câmera de fora é bem mais alto né Estamos pisando mesmo aqui ó galera Quanto que a gente tá ali ó Quase 90 por hora hein Aquelas curvinhas lá Que era tipo uma subida Se fosse o caminhão mais fraco Eu acho que não ia hein Meu caneco Eu achei que ia dar ruim hein galera Aqui vai dar ruim Ai Nossa mano Que isso cara Desmoronou o negócio na pista Isso aí é louco Achei que o caminhão não ia passar não hein Com a curvinha ali na frente Mano vou entrar chutado hein Se tombar tão boa Ah não tomba né Não não tomba não Hoje nós estamos Um momento violento Deu boa Essa viagem tem que ver Tranquilinha Infelizmente o caminhão Não sofreu tanto Naquelas curvinhas Foi de boa E ai a gente já chegou na cidade Acho que a empresa é logo ali na frente Sumemo Uma agência de trabalho Ó As lojinha Banco E aí E aí E aí Tchau. E aí, molecada? Deu bom, hein? 3, 2, 1. Foi. E show de bola. Vamos dar aquela salvada, Marota. E é nóis. Vamos ver aqui, ó. Mapinha mundo. O que a gente desvendou. Aqui deu bom, hein? Que nem eu falei pra vocês. Falta só uma cidadezinha aqui, Nova América. E depois tem as cidades subindo e vindo pra esse lado aqui do mapa. Beleza, galera? É isso aí. Espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado pra quem tá acompanhando o canal aí e assistindo os vídeos. Demorou? Não se esqueça. Deixa o like que isso ajuda muito na divulgação aí do vídeo. Do meu trabalho e no crescimento do canal. Se você não é inscrito, fica aí o meu convite. Inscreva-se no canal. Demorou? Naqueles que me dão, vem na paz. Abraço, vás. E até a próxima. Fui.